Felinho, tchuguadinha, então tá, esse aqui é um vídeo interessante, primeira vez que eu gravo um borde dessa forma em Interlagos, acho, rapaz, espera aí, não é a primeira vez, não é, eu não sei, mas pelo menos faz muito tempo que não, porra, é a primeira vez, certeza que é, é a primeira vez, filho, seguinte, só pra vocês entenderem, então eu coloco aqui o suporte, tem várias coisas pra gente trocar uma ideia, esse vídeo é uma troca de ideia com o Vaumbord, com nova modelo de filmagem, com o resumo da etapa, como que foi, e aí, olha lá, então, eu montei o suporte aqui assim, ó, certo, ó, fica luxinho, eu fiz um detalhezinho aqui com duro epóxi, bem pequenininho, tal, dupla face, já era, a câmera que eu uso, é essa, cuidado na ligueira, filha, na ligueira aqui, é essa aqui, ó, são as duas que eu uso, que são as que eu mais gosto da Session, uma é a 4 ou até a 5, pra mim, a qualidade aqui no Minus, é, é uma das melhores que tem, essa aqui que é muito pesadinha, eu acho muito caminhão, então, deixa essas duas aqui, que fazem um bom papel, e a imagem, você gosta e gosta muito, aí, o que que aconteceu? Quinta-feira a moto ficou pronta, tirei ela lá da Target, fui direto pra Interlagos, cheguei na sexta-feira, fui fazer o primeiro treino, aí tive que fazer o ajuste da pedaleira, tanto do lado do câmbio, quanto do freio, né, dá aquela trabalhada, primeiro que aqui na direita ela se foi, e aqui, como desmontou a moto inteira, precisa dar aquele legal, é importante o conforto, né, então, eu usei a sexta-feira pra acertar, fiz um treino só, porque depois começou a chover, eu falei, não vou entrar nem ferrando, porque só era o que me faltava, uma lonada agora, então, eu fiquei tranquilo, fui trabalhando o clima a tempo, também, eu falei, meu, não sei se eu vou correr na chuva, se eu não vou correr, etc, e tal, porque, na verdade, essa etapa, era uma etapa só pra dar aquela... E o mais tesão é que eu caio lá dia 18, que isso não foi tesão, e voltei pra lá, depois de dois meses e aí dez dias, eu, de onde eu caí, eu voltei, e aí, pô, foi sensacional, então, primeiro, eu vou deixar um onboard pra você, de um dos treinos livres de sábado, que eu acho que vai ser legal pra você ver as transições, você vai ver que eu tô um pouco mais dentro de transição, sim, é real, não tem como, porque eu tenho aquela chamadinha ainda, eu acho que você vai gostar dessa posição aí, vê o que você acha, pega esse onboardzinho luxo aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Muito bem, curtiu filho? Então tá bom. Agora eu quero mostrar um vídeo na parte da bundinha, que você vai ver a minha dificuldade um pouco. Pô, até tava vendo do bico de pato pro mergulho, tinha umas horas que eu dava até uma meia sentada, e eu falei, nossa velho, e eu não percebi lá na hora, né? Mas você vê que o próprio corpo, ele corrige você, né? Então ele pega e fala, não, calma filho, aqui ó, vai tranquilo pra você não sentir. Mas, pro outro lado, eu fiquei muito satisfeito porque eu aguentei as 12 voltas num calor gigantesco, e tava lá, tava no Gueri, tava brincando, tava feliz. Então pra mim foi uma satisfação muito luxo. E, por exemplo, o meu melhor tempo lá em Interlagos, num classificatório, foi 43-3, onde eu fiz a minha melhor volta e mantive 4 voltas disso. E meu melhor tempo na corrida foi 43-6, onde eu tive 9 voltas 43, que foi em 2019. Então o meu tempo luxo, quando eu tô bem, é o 43. Quero diminuir? Lógico, vou buscar isso. Mas 43 é o luxuoso. Eu virei 45. Então, 2 segundos, pra quem ficou 2 meses completamente parado, e voltando a encarar o desafio, que eu tomei um tombo, então cabeça, tal, 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 pra mim foi uma vitória maravilhosa, foi uma conquista sensacional. Pô, o Padrelio ligou, aliás, Padre, obrigado pela moto, hein? Xola, Padre, meu Deus do céu, a moto tá me violando. Eu já vou chegar nisso, mas... Padre, quer responder? Não. Não? Quer se apresentar? Tá, beleza. A moto tava impressionante. E aí eu até falei, filho, você não precisa provar mais nada. Eu falei, mas não é questão de provar. Eu não quero provar nada, eu quero... É, tá lá e tal. Mas, cara, o bagulho foi sensacional. Eu não esperava que eu ia ver a 45, de verdade, no carro que tava, não esperava. A pista tava mais lenta. Então, foi uma vitória. Quero que você fica com o onboard agora, pra você ver como ainda tem um delay de direita, na segunda perna do S, e no bico de pato, principalmente também, o laranja, eu também dou uma seguradinha, sabe? Então, essa confiança ainda vai ser um trabalho. E é isso que eu falo pra vocês. E o que vale agora é o seguinte. Vocês, às vezes, me perguntam... Olha o que eu tô suando. Pô, Durval, cair, cabeça, tal, como é que fica? Filho, tem que encarar. Tem que encarar de frente. Você pode ter medo, você não pode ter cagaço. Então, o medo, ele vai fazer parte da nossa vida o tempo inteiro. Só que você tem que ter mais força de vontade. Eu não parei um minuto. Eu vou contar um segredo pra vocês agora, que eu juro por tudo que é mais sagrado, eu juro por Deus, o que vocês quiserem. Depois de 10 dias da minha queda, eu tenho um banco ali na sala, e eu comecei a treinar no banco, deitado, com 10 dias da queda. Se eu falasse pra qualquer pessoa, eu era louco. Eu fui falar pro médico depois de um mês na primeira consulta. Enfim, olha esse on-board aí, que você vai ver o delayzinho, e agora a gente vai trabalhar pra não ter mais essa senta. Vai, vamos reabrir de novo, mas isso tudo é uma confiança que vem com o tempo. Pega aí, pega aí. E aí 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 Abertura 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 Você entendeu? Não é isso Então, a gente vai trabalhar isso também E quero agradecer demais o padre Também, porque Cara, o que ele fez A gente trabalhou Carnaval junto, chola Os caras montaram a moto No pelo, e aí eu te falo Uma moto que seria um PT ela ficou melhor do que quando ela era zero, porque foi montada num detalhe, não que eu, pelo amor de Deus mas a montagem, a dedicação ou a confiança naquele profissional que está do seu lado, tudo isso faz com que as coisas caminhem para o melhor, então Felhos, o que eu quero dizer para vocês é que se travou o computador HFW Informática vai resolver sua vida, é assim então? Do nada você curtiu ou não? O contato está aqui embaixo, chama eles lá e já era, e Target Race para você levar sua moto aí e fazer as coisas resolver, eu acho que eu falei muito então, e tal, não sei o que, mas é que é um bate-papo mais escolado, você percebe? Agora nós temos um outro compromisso eu não esqueci vamos testar certo? Estou com a Mutec aí também Tio Guedinha total falei para eles, espera, deixa eu sentir e tal e eles estão me dando total liberdade, e eu falei agora eu quero testar essa pastilha aqui, eu já usei Potenza, só que essa é uma Potenza Star Race não tem nada a ver com a Potenza que eu usei e eu falei, não, vou avaliar quero falar, então eu já vou levar para a Capoava agora testar lá e vou testar a Interlagos também e depois falo para vocês por que, filhos? essa bomba de freio nova que eu coloquei é a Blembo eu falo, eu falo na zoeira mesmo, tá filho? ela tem a regulagem que já tinha a minha antiga que é o vermelhinho, que é Hard Decor e o pretinho, que é Only Core e aí depois ela tem mais três aqui em cima agora normal Sport Racing malandro, eu andei com ela na Sport porque a Race eu achei agressiva então eu vou trabalhar isso, porque eu estou até me sintonizando com a bomba depois eu vou tentar um Racing com o Only Core porque tem muita possibilidade de freio ali e eu quero agora testar essa pastilha também e fazer um bem bolado porque eu acho que vai dar um jogo bom e aí eu vou passando esses feedbacks para você também beleza, filhos? together é nós e agora no próximo vídeo ai!